Dom Paulo Evaristo Arns é um brasileiro raro, é um gênio da raça, é um homem eterno. Daqui a 500 anos se falará de Dom Paulo Evaristo Arns na história do Brasil. E eu costumo dizer o seguinte, dizem que uma criança assustada corre para debaixo da saia da mãe. Eu, com medo, cansei de correr para debaixo da batina de Dom Paulo. Dom Paulo de 1971 até 1990, 19 anos aqui nessa cidade, ele defendeu os direitos humanos, ele defendeu presos políticos, ele defendeu os indígenas, ele defendeu o povo de Cortiço, ele defendeu Sem Terra, ele indicou o movimento Sem Terra para um prêmio mundial de direitos humanos, foi a primeira pessoa a fazer isso. Ele denunciou a tortura e Dom Paulo ajudou a democracia, o processo democrático no Brasil. Dom Paulo é um ícone, é um personagem que fez a história do Brasil. Ele ajudou a acabar com a ditadura militar no Brasil, graças a sua coragem e ao espírito da teologia da libertação. A ditadura brasileira começou a ser destruída quando a polícia militar de São Paulo matou o operário Santo Dias. Dom Paulo, com a sua coragem, convocou o enterro na Praça da Sé e acorreram 100 mil pessoas. Naquele dia começou a cair a ditadura militar. Então todos nós, a comunidade da PUC, todos os que vivemos numa meia democracia, pelo menos não temos mais o regime militar, nós vivemos a esse homem. Dom Paulo Ivaristo, que vendeu o Palácio Arquipiscopal de São Paulo e destinou substancialmente o resultado para a construção de centros comunitários na periferia, que esteve do lado da pastoral operária, da comissão justiça e paz, de tantas pastorais, ele realmente é um símbolo, um estímulo para que todos nós, igreja, militantes, possamos dar testemunho de amor na defesa da vida.